Estou aqui na igreja, evidente, até hoje o senhor tem que soltar descido, e não entendo a vida, precisamos estimular, Cado, professor, hoje, Deus, isso é muito bom, bom parabéns, Deus, querido de casa, Marina Freire, pastor, ele está sendo baterista, E o sube rei, o sube pacote Um teclado Olha a cara maior E na cana O senhor valeu a pena O senhor valeu a pena A mulher transmitindo ao vivo Ao vivo Vem aqui, aqui Me diga uma coisa Para a pessoa assistir ao vivo Eu sei já Mas para a pessoa assistir ao vivo Eles seguem o que? É só entrar no Youtube Rec Alagoas Rec Alagoas, R.E.C. R.E.C. Alagoas Você vai ter acesso a Pana da Igreja Reviver em Cristo Ou seja, o que está passando agora Eu não estou assistindo lá Exatamente, estamos ao vivo E você pode também assistir o nosso culto Nos domingos, às 18 horas Dezoito horas Dezoito horas Nas terças-feiras Terça-feira Nós estamos à tarde Às quinze horas É o ciclo da oração Cinco da oração Quarta-feira Às dezenove e trinta Nós temos o nosso culto à noite Viva-me Cadê o seu nome também Para o pessoal sabendo? Meu nome é Everaldo Eu sou o servo do Senhor Aqui na Reveca Você sabe o que eu limpe a vida, velho? Sim Eu sou o limpador de chão de Deus Amém, amém Música Música O que é isso?